O tal do retrabalho é dose, né não? Pra quem tá acompanhando aí os vídeos passados, viu que a gente poderia tá já com as túlias prontas, mas que um lado a gente acabou estragando o alumínio, não ia ter que esperar comprar e tudo mais, outra pra conseguir finalizar e pintar. Então a gente começou, recomeçou a túlia do lado do motorista e que tava soltando a tinta toda do galvanizado, tá um saco, né? E o pior de tudo é que dessa vez eu tô tendo que lixar com uma coisa que eu morro de medo, juro. Esses negocinhos aqui, a minha mente é muito fértil e solta esses cabelinhos. Eu só imagino um vindo no olho, né, se for de óculos, e no metalon a máquina fica escorregando, eu imagino pegando na roupa assim, engarrando, sabe? Minha mente é muito fértil, mas é dose. Pelo menos consegui lixar lá tudo, vou mostrar pra vocês agora, tudo que precisava. E o vano também tá dando continuidade na fake túlia do lado do carona, porque é uma das coisas que tá faltando soldar. Tava tudo pronto, já cortado, só tá faltando soldar ali e passar tinta e montar tudo. Já acabou o fake túlia? Não, não posso botar a mão no celular que o general vem cobrar. Pode não, pode não. Ai, ai, mas aqui, você terminou agora de colocar... Eu soldei ela toda, já coloquei as cantoneirinhas de dentro, agora tem que cortar a chapa, revitar, e depois unir os dois lados. Tá, pois já acaba. Seria cortar aquela chapa dali, tá até arriscado já. A outra tá prontinha do lado de lá. Tem que fazer só mais furos de onde vão os ribites. Desmontar pra passar tinta. Mesma coisa daqui, né? E aqui é o que eu já lixei. Toda a frente, que é onde precisa ficar mais bonitinho, né? Então, tipo aqui assim, não tô me importando tanto. Só passei uma lixa na mão pra tirar o que tava soltando mais... Igual casca mesmo. Que assim, também não tô me importando muito. Aqui embaixo, eu me importei, porque não vai vir nenhuma chapa presa. Então, passar um galvite direitinho. Antes de passar uma coisa que ficou faltando, isolar com cola, igual foi feito no outro. Ali já tem, mas aqui percebe-se que a gente não passou dentro. E colocar os... As mantas asfálticas, né? Nos furos, porque tem só uns dois furinhos em cada... Pra deixar. Isso. É, sempre ficam uns negócios pra trás pra fazer, né? Então, espero terminar esse aqui, pintar pelo menos o galvite. Se não, hoje, amanhã e domingo. Porque agora é em trabalho de domingo, né? É... A tinta. É, sempre foi um ego, né? A tinta. O que... É... A tinta. A tinta. Tchau. 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 Maravilhoso, Maravilhoso O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?